Internautas do Jornal Repercussão, RS-239, acidente entre dois veículos, o motorista recebendo socorro nesse exato momento, os socorristas da EGR, polícia rodoviária no local, atendimento ocorrendo nesse exato momento. Vários internautas se situarem, fica bem em frente a um posto de combustíveis, sentido Sapiranga-Campo Bom. Ambulância da EGR aqui no local, polícia rodoviária. Já já mais detalhes.